O Google Meet apresenta agora aquela função que nós aguardávamos há muito tempo, que é a possibilidade de ver todos os alunos ao mesmo tempo e de forma nativa. Se você quiser aprender como configurar o Google Meet para ver até 49 pessoas em simultâneo, fique comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Eu hoje vou te mostrar a mais nova funcionalidade do Google Meet e aquela que já aguardávamos há muito tempo. A partir do meu Gmail, eu vou começar uma reunião e vou clicar em participar. Vai aparecer a opção de partilhar o link para convidar outras pessoas, ou posso, como vocês sabem, convidar através do e-mail. Eu vou fechar. E como vocês podem observar, eu tenho aqui essa opção, mas que na verdade essa é uma aplicação para o Google Chrome, que é o Google Meet Grid, que é uma extensão que era utilizada por muitas pessoas e que inclusive nos últimos tempos tem dado alguns bugs, não permitindo a gente visualizar os participantes da melhor forma. Então eu tenho essa opção aqui, desativa, porque agora sim temos então a opção nativa do Google Meet. Bastando para isso, clicarmos nos três pontinhos e no alterar o esquema, nós temos então uma nova janela que me permite selecionar entre o automático, que é, na verdade, quando o interlocutor está a falar, ele vai aparecer em grande plano. Quando alguém fala, o próprio Google Meet altera para o esquema de mosaico. De seguida, eu tenho a opção mosaico, onde eu posso selecionar entre 6, 9, 16, 30 pessoas, 42 ou, como eu vos disse, até 49 participantes. Essa opção também fica disponível no modo automático. Depois tem o destaque que irá pôr em primeiro plano a pessoa que está falando. Notem que essa opção da seleção do número de participantes não fica acessível. E tenho também a barra lateral, onde de igual forma essa opção não fica disponível. E onde eu vou ver o interlocutor e vou ver um conjunto de participantes na barra lateral direita. Essa é uma das últimas novidades implementadas aqui no Google Meet. Novas funcionalidades estão sendo implementadas. E assim que houver novidades, eu irei partilhar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo e ainda não subscreveu o meu canal, clique aqui embaixo, subscreva, ative o sininho das notificações para ser informado sobre os próximos vídeos. Partilhe para que outros professores saibam que agora conseguem ver a sua turma toda aqui no Google Meet. Deixe o seu like. E se houver alguma dúvida, alguma questão ou sugestão, por favor, comente aqui embaixo. Obrigado e até a próxima.